Boa noite amigos do grupo Resgatando São José dos Campos, boa noite Edu Santos, boa noite Marcos Levi e demais administradores e moderadores desse fantástico grupo. Meus caros, hoje a temática vai ser abordada assim, vamos abordar a independência, mas não é do Brasil, está no contexto histórico do Brasil, mas é a independência da Bahia. Isso é pouco citado nos livros de história escolares e livros didáticos e mais como um desdobramento do processo de independência do Brasil. A temática assim da independência, da ruptura do processo de colonização do Brasil e Portugal, que culminou no grito do Ipiranga, não foi tão pacífico assim como nós aprendemos lá nos bancos escolares, nós e também nossos pais, nossos avós. Não se trata de uma independência do Estado da Bahia. Na realidade, vou estar explicando aqui, a Bahia que teve que enfrentar um outro processo para garantir que a hegemonia de Dom Pedro I se estendeça ao restante do então nascente país. Aqui está o Sr. Fábio da Vanessa, está aqui conosco. Boa noite, seja bem-vindo, meu caro. Olá, meus amigos. Antes de abordar a questão propriamente dita do processo de independência, a história não acontece se um fato chegou, aconteceu. Não houve assim, não é nada acabado. Tudo tem suas origens, e em alguns casos ela é cíclica ou não. Não sei se está me alongando muito aqui que o Brasil, embora oficialmente foi descoberto, mas na realidade foi ocupado por um país europeu, no caso Portugal, e 300 anos de colonização chega num momento que há uma situação de ruptura. Outra coisa que é pouco estudada também nas escolas é que não havia uma colônia única do Brasil, ou seja, o Brasil não era uma colônia somente de Portugal. No território brasileiro houve, primeiramente, as capitalistas hereditárias que já mencionamos aqui em outras lives, governo geral, governo do norte, governo do sul, mas em meados do século XVII para XVIII, a coro portuguesa criou praticamente dois estados, colônia, do Brasil, que era o estado do Brasil, que engloba as capitanias do sul e sudeste, com predominância da capitania de São Paulo, e o estado do Grão-Pará, que abrangia, então, parte do Pará que nós conhecemos hoje, Maranhão e a maior parte da região nordeste. Então havia um sentimento, quase que uma disputa, por exemplo, o governador de um, de outro, sempre não havia um comando central. Somente com a instalação do vice-reinado do Rio de Janeiro, depois da transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, é que vai ter uma tentativa de um comando único da colônia para obedecer as ordens de Portugal. Só que isso vai mudar com a vinda da família real, fugindo de Napoleão, a família real veio para os trópicos em 1808. E é óbvio, durante a viagem, passam em Salvador, Salvador não era mais a capital da colônia, mas ainda tinha um certo status, na maior parte da elite nordestina. E depois, sim, se estabelece no Rio de Janeiro. Até então, da noite para o dia, acontece uma transformação em que, de uma mera colônia, o Brasil praticamente acorda como se fosse a sede do reino ultramarino português. Dom João, o pai de Dom Pedro I, ele era príncipe regente e vem com a mãe, a rainha Dona Maria I, chamada de rainha louca, isso hoje está sendo questionado, se realmente ela era louca mesmo, ou se, na realidade, foi um subterfúgio para tentar afastá-la do poder, por uma questão machista, isso é abordado no livro de Laurentino Gomes. Mas, com a morte dela em 1815, desculpa, em 1816, Só que, em 1815, do príncipe regente Dom João, ele transforma a então colônia, praticamente, na sede mesmo, do oficial do Império Português, com a criação do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, com a sede do Rio de Janeiro. Em 1816, aí sim, com a morte da mãe, ele é coroado rei, com o título de Dom João VI. Na Europa, os ingleses, que haviam ajudado na fuga da família real, vão combater os franceses, Portugal vai tornar-se, praticamente, um mero protetorado britânico, comandado pelo Marechal Beresford. Quando não tem mais ameaça napoleônica, que é ratificada depois do Congresso de Viena, e algumas tentativas de restauração do antigo regime, começam a soprar, vamos dizer assim, os ventos liberais e constitucionais, advindos também das ideias iluministas, que acabou culminando na Revolução Francesa. Em 1920, acontece a Revolução do Porto, na cidade de Portugal, que exige a volta do Dom João VI, sob a ameaça da perda do próprio reino. Dom João VI é obrigado a voltar contra Agosto, como isso já é conhecido, e o filho do príncipe Pedro, ele fica como regente. Só que esses ventos liberais, que passam pela Europa, Portugal, não valiam para o Brasil. Ou seja, eu sou democrático quando me convém, mas para o outro eu vou negar essa prerrogativa. As intenções das cortes, chamadas cortes portuguesas, que seria uma espécie de congresso, que eu tenho deputados, elas têm que fazer um retrocesso muito grande, que o Brasil perdesse todo aquele status político, sócio-político-econômico e voltasse a uma condição de mera colônia. Aqui em Zocina, minha querida prima lá de São Paulo, professora Roberta, boa noite, Roberta, seja bem-vinda. Mas vai ter resistência, é óbvio. Os brasileiros, tem uma delegação brasileira que envia deputados à Lisboa, que são vozes, vencida, um dos deputados dos irmãos do Martim Andrada, tem Miguel Calmon, tem até o nome aqui, Miguel Calmon do Pinho, que é justamente da Bahia, que eles vão tentar fazer valer o seu, digamos assim, o direito de uma, digamos assim, de uma nação, ainda que ficasse atrelada a Portugal, mas com os privilégios que eles conseguiram com as transformações implementadas por Dom João VI. É óbvio que as cortes portuguesas estão nem um pouco pensando, estão pensando nisso. Na realidade, elas querem que o Brasil volte a ser aquela mera colônia, a reinstituição do pacto colonial e a proibição de fazer relações econômicas com outras nações. ou seja, ela queria matar de vez, praticamente, a nascente atividade econômica brasileira, ainda que estivesse, baseado no sistema escravista, mas não queria que ela tivesse essa, digamos assim, essa independência. Acontece que o Dom Pedro, já mencionei em outras lives, o Dom Pedro, que ele começa a sofrer uma pressão, ele sofre dupla pressão, a pressão das cortes liberais em Portugal, que praticamente tutelaram, né, o pai dele, o rei Dom João VI, mas aqui no Brasil ele vai ter uma pressão muito grande também de uma elite brasileira, mas também lusitana, que também não queria perder os benefícios que conseguiram arguir aqui no Brasil. Não se pensava em povo, não se pensava em nação, apenas de briga de elite. Acontece que a partir de 1821 começam a ter algumas ordens vindas de Lisboa, obrigando, vão cortando assim certos privilégios, vão remeter, faltou aqui a palavra, eles vão tentar barrar inclusive correspondências que não passassem pela junta militar aqui sediada no Rio de Janeiro, nem o príncipe teria direito de estar assinando, mas o Dom Pedro aqui vai começar também a acertar os ponteiros, ele vai ter uma reação que aqui ele vai dizer o contrário, não, aqui só vai, as ordens vindas de Lisboa só vão ser acatadas aqui quando tiver o meu crivo, e onde começa uma série de atritos, e vem o dia do fico, que seria um, não foi ainda o ultimato, mas ele entendeu como ultimato, 9 de janeiro de 1822, ele quase cede e vai embora para Portugal, aí o que é pouco mencionado na história, na historiografia oficial, e principalmente no livro de história dos livros estudantis, livro didático, é que havia já alguém, assim, dando aquela assessoria, aquela orientação, que embora ele nunca tenha reconhecido, eu mencionei isso porque são na live da dona Leopoldina, a princesa Leopoldina é que era praticamente a mentora, aqui a minha querida tia, Maria Auxiliadora de São Paulo, seja bem-vinda, boa noite, também estamos assistindo aqui a Luciana Corrêa Nunes, sempre presente aqui nas nossas lives, boa noite Luciana, seja bem-vinda, a princesa Leopoldina é ela que vai ser a mentora, ela consegue convencer o marido de que não é a hora de, desculpa a expressão, arregar, e sim de partir da frente, ora, uma princesa austríaca, não que os europeus fossem melhores do que os demais, mas ela já tinha um tino administrativo, então com o dia do fico, começa a ter uma articulação das demais, não era província ainda, era capitanias, e o apoio do futuro imperador, o imperador do Brasil, que teria que ter, é por isso, por exemplo, que ele vai fazer a viagem a capitania de Minas Gerais, ele vai fazer a viagem aqui em São Paulo, que vai culminar no grito do Ipiranga, ele não tem tempo de ir ao Nordeste, o Nordeste ele é mais favorável, em alguns aspectos, a manutenção dos laços coloniais, mas uma elite, a elite baiana, principalmente em Salvador, ela começa a articular um movimento de apoio a Dom Pedro I, então em meados de 9 de março, entre março e agosto, abril, fugiu aqui um pouco a data, eles, vão se reunir numa assembleia, na assembleia, na Câmara Municipal de Salvador, para, digamos assim, expressar o apoio incondicional à causa de Dom Pedro I, aqui os Estados Unidos assistindo o Sr. Rodolfo contando, boa noite, seja bem-vindo meu caro, prazer imenso ter a vossa companhia, é justamente nesse período, que um general, não se utilizava esse título naquela época ainda, mas o comandante militar português sediado em Salvador, José Inácio Madeira de Melo, ele dissolve, ele dissolve essa assembleia, ele prende os seus integrantes, e vai decidir o seguinte, que lá quem manda eram as cortes portuguesas, veja bem, que é um absurdo, o príncipe, o próprio príncipe não tinha autoridade na Bahia, e começam os confrontos entre os partidários da causa de Dom Pedro I e os partidários do educado de Madeira de Melo, veja bem, esses confrontos começam antes, bem antes do Grito do Ipiranga, deixa eu ver aqui a data da batalha de Pirajá, que foi mais ou menos em 1822, se não me engano foi em abril, eu sei que foi no Grito do Ipiranga, eles começam a ter esses atritos, combates, bombardeia, bombardeia, seria uma, a marinha portuguesa ela vai bombardear alguns redutos, rebeldes de Salvador, enquanto isso, a luta está prosseguindo, aqui na região nossa, que não vai para aí, Dom Pedro I ele vai procurar apoio, como já falei, ele vai, inclusive, ele consegue destituir o último capitão-general da capitania de São Paulo, esse título existe, capitão-general que era o comandante da capitania, e vai nomear um da sua confiança, é nesse episódio que depois do encontro com as autoridades em São Paulo ele vai conhecer a domitila de Castro, Canto e Melo, futura marquês de Santos, porém, no dia seguinte no riacho do Ipiranga, que isso aí os livros de história também não falam, mas aqui eu acho que não tem nenhum problema de falar, Dom Pedro estava atendendo a um chamado de natureza quando chega os emissários, um emissário vindo diretamente do Rio de Janeiro com a assinatura de José Bonifácio e da Princesa Leopoldina, que o príncipe deveria partir imediatamente para Portugal, ficar um tempo enclausurado num tasselo de passagem preso e depois passar por uma série de estudos para aprender a governar, aquilo foi demais para ele, então ele, o gesto simbólico ele tira os laços da monarquia portuguesa, atira ao chão, saca da espada, ele não monta em cavalo branco, que isso aí é pura invenção, isso aí está no quadro de Pedro Américo, e aqui na região nossa ele consegue, digamos assim, fazer uma amálgama daqueles que o apoiaram, mas lá não, no Nordeste, principalmente na Bahia, ele vai precisar de forças militares, não havia um exército brasileiro, o que ele conta, o Dom Pedro I contava aqui, as poucas guarnições militares que ficaram leais a ele, e claro, vai contratar mercenários, Pierre Labattie, francês, que vai ser o principal articulador no Cerco a Salvador, John Greenfield, e Thomas Cochran, que inclusive está sendo reprisado em uma novela de uma certa emissora, novela, uma teledramaturgia, tudo bem, não é nenhum demérito quem assiste, e até para nós fazermos a crítica, nós temos que assistir, mas a figura do Thomas nessa novela, está bem aquém de quem foi de fato Thomas Cochran, Thomas Cochran, foi apelidado do Lobo do Mar por Napoleão, Thomas Cochran que conseguiu afundar um dos comandantes navais da marinha britânica, conseguiu afundar uma frota de guerra de Napoleão, na batalha de Trafalgar, voltando aqui então para o nosso, no caso do Brasil, olha, veja bem, 7 de setembro, Grito do Ipiranga, a última batalha quando as forças conjugadas de Pierre Labatide, Thomas Cochran cercam o Salvador, e os soldados portugueses então se rendem, Madeira de Melo é preso, e colocado sob custódia, alguns conseguem fugir, vai para o sertão do Baiano, depois alguns conseguem até voltar para o reino, e os que ainda estavam no litoral, depois vem a ordem imperial para que deixassem o reino, o território brasileiro em definitivo, então isso foi no dia 2 de julho de 1823, então aquela, aquela, aquela história, história que nós aprendemos, não é vergonha nenhuma ter aprendido assim, muito pelo contrário, as minhas professoras que me ensinaram, é porque naquela época era dessa forma que tinha que ser passado, agora hoje não, nós temos uma, não é chamado de revisionismo, mas um outro olhar, ainda mais eu, eu tenho essa primazia modéstia à parte, não sou melhor do que ninguém, mas eu aprendi na faculdade, tenho ótimos colegas, professores, assim, de história, mas um historiador, ele tem uma visão um pouco mais aguçada, e tem, só que teve época que o historiador não poderia falar disso, tinha que seguir a parte oficial, pronto, acabou, aqui está nos assistindo também o senhor Felipe Mancília, boa noite meu caro, seja muito bem-vindo, o, aquela, aquelas frases, na nossa época era muito bonita, que Dom Pedro I proclamou independência, independência ou morte, os livros antigos diziam isso, não houve guerras, guerra entre irmãos, não, todos aceitaram incondicionalmente a autoridade do príncipe, não foi dessa forma, senão não teria havido, principalmente na Bahia, e o império, o império do Brasil, ele nasce já conturbado, conflituoso, e depois de 1823, já no ano seguinte vai acontecer a confederação do Equador, antes de passar para outra parte que eu considero importantíssimo abordar que é a participação de mulheres, que isso é quase que inexistente nos livros de história antigo, deixar bem claro, a data da independência, o feriado nacional, em todo o território nacional, 7 de setembro, que é de 1822, só que lá na Bahia eles comemoram também o 2 de julho de 1823, para alguns, em todo lugar tem os chamados intelectuais orgânicos, é óbvio que lá também na Bahia deve ter aqueles que defendem, não, foi uma independência nossa, por isso que chama-se independência da Bahia, eles não estão errados em pensar dessa forma, porque foram os baianos principalmente de Salvador que enfrentaram de fato as tropas portuguesas e tendo todo esse desenrolar que eu acabei de citar para vocês aqui, mas o que eu ia mencionar aqui é sobre a participação das mulheres, se não me engano na Batalha de Pirajá, deixa eu ver aqui, já vou mandar o falado, já tenho que falar bem, procurar aqui, gente, apenas uma correção aqui, os conflitos, os conflitos na Bahia começaram um pouco antes, em fevereiro de 1822, quando os portugueses começaram a reprimir os primeiros manifestantes, os primeiros combatentes, e eles, e a Bahia tem a sua primeira mártir, Joana Angélica, eu peguei os dados dela do, do livro aqui do, Laurentino Gomes, mas o site, e recorreu ao site também, a aventura histórica, perfeito, tem uns dados aqui, bem mais meticulosos, que em fevereiro de 1822, é, Abades, ou Soror, mas na realidade, a freira, Joana Angélica, ela, é, considerada na Bahia, como a mártir da independência, os livros mais recentes, acabo até mencionando ela, mas não coloco muito bem o seu, não descreve muito, como não descreve a outra, porque eu vou falar com a Maria Filipe, essa freira, essa freira, durante o ataque ao quartel de Mouraria, é um quartel, uma guarnição militar brasileira, que, é, por isso que o português, que ficou leal aos brasileiros, o, os soldados comandados por madeira de melo, invadiram o convento da Lapa, e essa, freira, ela tentou impedir a invasão, afinal de contas, é, é um solo sagrado, e ela foi traspassada por espadas, flechas, é, é, o relato fala que foi até mesmo em, a golpe de baioneta, que já existiam naquela época, então não respeitaram, bem, uma mulher, desarmada, uma freira, ainda mais, é, é, abadesca, que administra um convento, então vou ler aqui, é, bem, foi 20 de fevereiro de 1822, nos primeiros dias de segurança na Bahia, abadesca Joana Angélica, Joana Angélica se tornou a primeira heroína em Marte da Independência, que está aqui no site Aventura da História, eu indico isso aí, o site Aventura da História, indico para os meus alunos, indico para quem quiser também estar se aprofundando, é, óbvio, que os livros, eu indico sempre os melhores, os livros que são muito melhores, mas também nós temos hoje, é, assim, com alguns colegas, eu falo assim, uma ferramenta importante, que é a internet, sabendo utilizar, por que não? e o site Aventura da História, que está conjugado com o UOL, é, eu recomendo, é, é, alimentado, mantido por historiadores de renome, sejam brasileiros, ou de qualquer outra parte do, do mundo, essa freira, ela tinha 60 anos, ela tentou impedir a entrada de soldados no ambiente feminino, ó, né, no convento, e foi morta a golpes de, de baioneta, mortos pelo soldado português, o assassinato dela, é óbvio, que não poderia ser diferente, foi um início, causou, um dos estupidos para o início, um incremento da revolta, um acirramento da revolta dos brasileiros, e atualmente, Joana Angélica, né, dá nome à avenida principal do bairro de Nazaré, onde fica o próprio convento, que ela tentou defender, Aventuras na História, Luciana, Aventuras na História do Junto, .uol.com.br Na página minha do, aí do, né, do Facebook, eu sempre, é, compartilho, que é o melhor site de histórias, que, para mim, é confiável, não é nenhum site, assim, de achismos, nem nada, alguns citam o Wikipedia, o Wikipedia não desmereceram, o Wikipedia, infelizmente, qualquer pessoa pode dar e, e tá, é, editando, e tá colocando uma coisa, talvez, que não corresponda à verdade, o Aventura na História, tem outros, mas o Aventura na História, é um dos melhores, tem, né, revista da história, história digital também, mas o Aventura na História, é o, é o melhor de todos, falando, sim, então, da freira Joana Angélica, que foi a primeira morta, nesse conflito, e tem também um caso, que já é de, talvez não seja conhecido de todos, mas vai lembrar, perfeito, pode procurar, você vai achar, deixa eu procurar aqui, gente, é da, de uma mulher, que lutou também, e se vestiu de, de, de soldado, é a Maria Quitéria, a história é repleta, né, de, de personagens, que, femininas, né, no caso, ou mulheres, que às vezes, por motivos ou outros, resolve também, pegar em armas, o exemplo mais clássico, que nós temos, na história geral, é, Joana Dark, na Guerra dos Cem Anos, eu não vou ficar me alongando aqui, que senão, eu vou sair um pouco do foco, mas, ela liderou o exército francês, contra os ingleses, é, foi, foi capturado na cidade de Rouen, dominado então pelos ingleses, acusado de bruxaria, o exército francês, não foi, não moveu uma palha para defender, ela foi queimada pela inquisição, uns anos, séculos depois, a igreja, resolveu canonizar, quer dizer, a própria igreja, que a, que a condenou, que, 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 vai canonizar, tem um personagem da Disney também, é, Mulan, que, no caso da China, que também, se veste de homem, vai lutar, né, no, no, no exército chinês, na época da, da China, é, da época dos Mongóis, a China, não é um, não usa esse termo medieval, mas seria uma, a China medieval, e, para, para impedir, né, o, a invasão do, do território chinês, pelo exército de Mongóis, mas Maria Quitéria, o Brasil teve também, é, uma, uma personagem, não uma, teve várias, né, mas a principal, Maria Quitéria, inclusive, chegaram a duvidar, na luz, é, isso que eu pego mal, em, em, certos assuntos, quando alguém, principalmente quem tem um perfil machista, misógino, quando quer, é, desmerecer uma figura, vai atacar pelo lado, do ofensivo, vai, duvidar, da, questionar a sexualidade dela, Maria Quitéria, solteira, né, na época, ela fugiu de casa, para lutar pela Bahia, é, com grande habilidade, já tinha, é, habilidade, de armas, tinha parentes militares, e ela não se contentou, olha, veja bem, um, para a época, para a época, é, uma visão, além do seu tempo, ela, ela não se, contentou, em assumir o papel, do normalmente reservado, para as mulheres, século XIX, ela questionava, ela, por que que eu tenho que aceitar isso, então, para a época, é um avanço muito grande, de Adorim, é isso mesmo, é, isso mesmo, é, de Adorim, no personagem do Bruno Lombardi, ah, agora não vou lembrar também não, mas, tem também isso aí, não, no cangaste, só temos aí, no caso, embora, coloque sempre, uma versão mais romanceada, né, Maria Bonita, Dada, que é a companheira de Curisco, que é uma história, um comércio bem brutal, a Dada, ela foi, né, foi estuprada pelo Curisco, depois tornou-se companheira, não é outro caso, mas de Adorim, bem lembrado, eu só não vou lembrar agora, de Qual Passagem, mas, a, a Mariquitéria, ela entra para o Batalhão dos Periquitos, já era um grupo, agrupamento militar brasileiro, né, que vai combater o exército português, e esse, ele tinha esse apelido, por causa do uso de mangas e golas verdes, inclusive, eu coloquei a foto da Mariquitéria, que eu peguei da, da internet, e eu, depois eu me equivoquei, o uniforme dela está azul, não é azul, é verde, e ela passa, ela precisou, assumiu uma identidade masculina, ela, ela ingressa no batalhão, com o nome de soldado Medeiros, combate na Baía dos Santos, na Ilha da Maré, olha os combates que ela participou, ela combate na Baía dos Santos, Ilha da Maré, Barra do Paraguaçu, e na cidade de Salvador, na estrada do Pituba, Itapuã e Conceição, por causa da coragem, de fingir de ser, homem, para combater, é algo que, não poderia ser diferente, talvez a sociedade da época, com certeza, teria se escandalizado, mas Pierre Rabatier, que era o comandante, do exército, brasileiro, vamos dizer assim, nesse conflito, ele deu as ondas, de primeiro cadete, e o decreto imperial, ele conferiu as ondas, de Alferes de linha, o decreto do próprio imperador, Dom Pedro I, porque, vejam bem, é uma situação complicada, nós temos que sempre nos colocar, no lugar delas, hoje, pleno século XXI, nós estamos aí, a volta aí, com machismo, misoginia, achar que, mulher tem que ficar, neste ou tal lugar, mulher tem que ficar, onde ela decidir, eu falo isso, para minhas alunas, eu tenho uma filha, já adulta, nunca impus, eu e eu, impusemos, você vai ter que ser, dessa forma, vai ter que ser isso, mas, para a época, no início do século XIX, a situação era bem diferente, mas, as bravuras dela, ela se fosse, se apresentar como mulher, pode ter certeza, que ela seria escorraçada, para casa, não, não, o padrão, moral da época, mas, depois que descobrem, que o soldado Medeiros, na realidade, era uma mulher, Maria Quitéria, aí tiveram, ainda que contra gosto, com certeza, tiveram que, reconhecer, o seu valor, e, mas, depois que, depois que, terminou o conflito, ela, levou sua vida, normalmente, ela se casou, teve filhos, ela morreu, se não me engano, em 1855, 56, mas, aí, quando eu estava falando, vem os críticos, de plantão, não é crítico, a crítica, a crítica, ela é bem-vinda, nós temos que ter a crítica, a crítica, nos ajuda, né, a crescer, eu sou suscetível, a críticas, se alguém fala para mim, Ed, você não está falando coisa com coisa, cuidado, porque você fala, nós temos que ficar, nos atentos, agora, a crítica, pela crítica, da forma destrutiva, essa aí é dispensável, então, o que que muitos, já ouvi, já cheguei a ver, livros sobre isso daí, alguns, pseudo, historiadores, pseudo palestrantes, falaram, ah não, que ela era lésbica, ela era masculinizada, e ainda que fosse, ninguém tinha o direito de apontar o dedo, ninguém, mas não era o caso, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, aí Luciana, muito obrigado, é esse mesmo, de Adorim, Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, ótimo, então, é, mas veja bem, isso em 1823, de 22 para 23, quando tem independência da Bahia, a Maria Quitéria, o nome dela, a Maria Quitéria, ela foi, em 28 de julho de 96, ela foi reconhecida como patronés do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro, uma homenagem póstuma, tardia, mas póstuma, atualmente, por determinação do exterior, sua imagem deve estar em todos os quartéis do país, muito bem, o Exército sempre foi uma instituição, principalmente o Exército Brasileiro, foi uma instituição fechada, muito machista, bem diferente de instituições militares, principalmente dos Estados Unidos, para ver se eu acho aqui, o nome completo dela, não, não tem o nome completo dela aqui, então, os livros mais recentes, que reconhecem os papéis das mulheres, falam de Joana Angélica, falam de Maria Quitéria, mas pouco, ou quase nada se fala de uma outra mulher, que agora eu vou estar falando para vocês aqui, que é Maria Filipe, desculpa, é Maria Filipe mesmo, Maria Filipe, ela era uma negra, ela não, ela, a história não confirma, não fala, só comenta que ela era uma negra forra, então, ela provavelmente, provavelmente, ou nasceu liberta, ou foi escrava, depois alforreada, mas, está aqui no site da aventura da história, a história de Maria Filipe, presente na cultura do imaginário popular, da ilha de Itaparica, foi citada pela primeira vez em 1905, somente em 1905, alguém citou Maria Filipe, numa literatura, numa literatura, e história, isso é coisa recente, e um documento, desculpa, é documento do historiador, o Baldo Osório, avô do escritor, João Baldo Ribeiro, mas, não é um país recém-egresso, do sistema escravista, reconhecer o valor, de um, de alguém pertencente, ao segmento africano, afrodescendente, não seria coisa tão fácil, mesmo esse historiador, o Baldo Osório, eu nem sabia que ele era avô, do João Baldo Ribeiro, é ele que vai citar, sobre a Maria Filipe, aqui está descrito, no site da aventura da história, ela era uma trabalhadora braçal, óbvio, na roça, pescadora, marisqueira, e ela que vai liderar, outras mulheres negras, índios, topinambás, tapuias, em batalhas, contra os portugueses, que atacaram a ilha de Itaparica, a partir de 1892, é que os portugueses, na sua sanha, contra um movimento sedicioso, em Salvador, eles vão, querer impor, pela força, o seu domínio, que, vigorou, durante 300 anos, e que agora está ameaçado, então, eles vão, vão identificar, apoiadores da causa, ou simpatizantes da causa, todo o elemento, sim, digamos assim, menos favorecido, que não pertencia à elite, como está aqui, mulheres negras, principalmente, índios, tapuias, em Tupinambás, e um dos feitos, do grupo de Maria Felipe, foi ter queimado, 40 embarcações, portugueses, que estavam próximas à ilha, ou seja, uma tática de guerrilha, de sabotagem, e aí, eu volto, eu volto a dizer, para aquela época, ou em algum, algumas pessoas, com pensamento distorcido, se é que isso é pensamento, pode ser certeza, que é a primeira coisa, o que uma mulher, está fazendo naquele lugar, é sempre, assim que nós ouvimos, e temos que rechaçar, sempre, não é porque é mulher, é porque, tem que ficar em, em condição inferior, vamos lá, conhecida por ser uma mulher, muito alta, grande força física, Maria Felipe, teria liderado o grupo, 200 pessoas, aqui o site, ele não afirma, porque, como é um site, de história, contado, por historiadores, não podemos afirmar, o que não conhecemos, mas, podemos sim, ter as, evidências, as suposições, e não poder, talvez, pode ser que tenha acontecido, dessa forma mesmo, esse grupo, de pessoas, lideradas por Maria Felipe, usavam facas, que eram utilizadas, na pesca da baleia, não diziam, para cortar, o animal, depois de, de capturado, peixeiras, pedaços de gás com espinho como armas, ou seja, usava como armas o que a natureza lhes fornecia aqui também, a pesquisadora do patrimônio cultural e histórico, Eniquei de Farias, ela escreveu um livro de Maria Filipe de Oliveira eu estou atrás desse livro, ainda não consegui procurei na estande virtual, não achei o livro foi lançado em 2010 muita coisa mas o Eniquei de Farias ela escreveu aqui, abre aspas as mulheres seduziam os portugueses levavam para uma praia, faziam o que eles bebessem, os despiam e dá uma suva de cansanção cansanção é uma vegetação típica do nordeste como eu não tive acesso ao livro, eu não posso dizer se é correto aqui se é autor está errado com certeza que se é um livro de uma historiadora deve ter documentos que comprovem isso daí mas não é não é difícil de ter acontecido isso porque em várias situações de conflito bélico muitas mulheres utilizam-se da da sensualidade até para atrair o elemento masculino com com intuição de dominá-lo se focar até de eliminá-lo isso aconteceu inclusive na segunda guerra mundial também no site da ventura de história eu cheguei a ver aqui um caso de uma judia que conseguiu dizimar junto com com outras colegas porque por mais que no caso do terceiro Reich apregoava uma certa supremacia ariana os nazistas usavam nos bordais inclusive judias polonesas mas judias consideradas uma raça inferior mas como prostitutas e algumas também seduziam principalmente soldados da SS para depois decolá-los matá-los envenená-los outras coisas mais então é possível que no caso de Maria Filipe aqui no caso da independência da Bahia possa ter acontecido assim somente com a leitura do livro que eu não vejo a hora de chegar de encontrar e depois ter a confirmação deixa eu ver o que a Luciana está aqui se eram homossexuais ou não é indiferente sinto que se vestiu de homens para se proteger mas isso mesmo Luciana proteger primeiro da própria sociedade hipócrita não podemos fazer julgamento mas hoje sim hoje assim é uma hipocrisia era sociedade na época não concordemos com isso mas você está correta era se vestindo de homens para se proteger primeiro da sociedade que as oprimiam e que já predestinavam um local um lugar na sociedade uma hierarquia superior as mulheres brancas elas estavam apenas acima dos escravos ou dos escravizados abaixo os escravos e uma mulher negra então que situação que ficaria e no caso aqui da Maria Filipa se Maria Quitéria acharam que ela era lésbica no caso de Maria Filipa aí que a rotular de tudo quanto era nome para ser muito alta tem uma força física descomunal e que isso não é denérito não é uma coisa que vai desmerecer muito pelo contrário e não é por causa de ser que tem essa força bruta que não é a força bruta que faz a diferença mas no caso de Maria Filipa para ela sim e como falei eu imagino como que ela não deve ter sofrido dela no caso da Maria Quitéria também e as mulheres do século 18 19 século 20 eu até mencionei em uma live anterior aqui no Brasil um absurdo mas uma mulher solteira para trabalhar quisesse trabalhar fora de casa a gente tem uma autorização do pai registrada em cartório se fosse casada um absurdo um ambiente muito machista tem meados do século estritamente machista preconceito do século 20 a mulher casada para começar se fosse casada não era para trabalhar tem que ficar em casa cuidar até um termo que eu detesto doméstica doméstica é animal mas ainda assim de vez em quando a fulana é doméstica não mas a mulher casada se ele quisesse trabalhar se o marido concordasse essa autorização em cartório teria que ser o marido que registrasse e óbvio que por causa de tabus ideias tortas o marido que permitisse uma mulher trabalhar fora a primeira coisa que eu já os seus colegas homens machistas estúpidos e eu falava ela vai te trair então o marido que autorizasse a mulher trabalhar fora naquela época até os anos 60 era a mesma coisa que assumir que seria corno desculpa a expressão mas vamos lá voltando aqui para para terminar aqui sobre Maria Filipe na primeira cerimônia de assinamento desculpa mesmo após independência Maria Filipe continuou exercendo sua liderança depois que consolidou o domínio Dom Pedro I no país continuou exercendo sua liderança sobre a população na primeira cerimônia de assinamento da bandeira do Brasil na Fortaleza de São Lourenço na Porta das Baleias Filipe e seu grupo invadiram a armação de pesca de um português rico e surraram um vigia o que demonstra a hostilidade de portugueses e brasileiros principalmente os pobres não terminaram no dia 2 de julho gente uma coisa é ter uma disputa de poder entre as elites assim quando no caso do Brasil houve o conflito houve os soldados portugueses foram expulsos Madeira de Mero foi preso mas a elite parte da elite de Salvador que era simpatizante a causa do Madeira de Mero ela foi poupada é como se fosse assim um acordo comum olha então tudo bem vamos agora reconheça a minha autoridade que nós vamos governar em paz mas aqueles que auxiliaram a causa do Brasil principalmente os pobres eles continuaram pobres os escravos dos escravizados não mudou a situação o sistema escravista no Brasil só vai ter fim em 1888 com a lei Áurea então são as grandes contradições que tem na história do Brasil não só na história do Brasil qualquer história entre as elites há um certo entendimento ainda anteriormente tem havido momentos de conflito então no caso de Maria Filipe ela é o que o site diz muito bem e por isso eu estou interessado em adquirir o livro terminou com a construção do Brasil em 2 de julho de 1823 na Bahia mas demonstraram devoção à causa ficaram de fora a revolução francesa foi assim também o que foi a revolução francesa lembrando os estados gerais primeiro estado clero segundo estado nobreza que não pagaram impostos terceiro estado quem não pertencia aos outros dois que junto com seis pequenos jornaleiros que eram oficiais pequenos profissionais que trabalhavam por jornada e tinha a burguesia a burguesia que ela tinha o poder econômico não tinha poder político ela que vai convencer todo o terceiro estado a pegar em armas vai derrubar a monarquia dos burbão em 1789 ou vai chegar a guilhotinar o rei do exército de 1793 quando consegue esse intento há um uma cisão no movimento eles praticamente barram os demais agora vocês não são mais digamos assim necessários da nossa causa é onde surge lá a divisão entre jacobinos e girondinos os japombinos muito mais radicais chegam a governar na era do terror é a época das guilhotinas mas vi de regra a elite a elite ela praticamente utiliza-se das classes mais exploradas para o seu para o seu intento depois quando atinge aquela aquele o seu intento quando atinge o seu objetivo não é mais necessário pode ter havido outros casos mas está havendo inclusive no site de aventura da história somente um caso em que é bem nítido em que uma elite que ela não aceita desvencilhar-se do seu povo é justamente a elite judaica na guerra de 60 e 70 depois de Cristo quando Jerusalém é destruída aí eu tenho esse livro do Martin Goodman que ele fala a classe dirigente da judéia elite que ela depois de um certo tempo mancomunado com o poder romano depois ela resolve se unir à causa nacionalista e o poder romano então na pessoa do imperador Vespasiano decreta se a própria elite ela se alia aos revoltosos o remédio não pode ser outro a não ser o extermínio no caso então aqui do Brasil fazendo uma comparação talvez não seja bem cabida aqui mas aqui as elites se entendem semana que vem uma pessoa do Santos vai querer para nós fazer uma live sobre a revolução de 32 é um exemplo disso 32 é quando o estado de São Paulo pega armas contra Getúlio Vargas elite utiliza-se da massa operária para os seus intentos depois a própria elite paulista ela sai fora ele faz um acórdão muito genioso fantástico Getúlio Vargas que vai depois encaminhar para o Estado Novo em 37 Adriana aqui Guilherme junto com seu esposo Reinaldo meus grandes amigos boa noite sejam bem vindos muito obrigado grato pela consideração pelo carinho e é recíproco então meus caros é aqui é nesse episódio para terminar aqui do caso da Maria Filipe é nesse episódio que fica registrado o canto de Maria Filipe olha o que que é é um um adagio popular dela mas é mais uma mensagem abre aspas havemos de comer marotos com pão dar-lhes uma surra de bem cansanção fazer as marotos morrer de paixão então isso entrou por não sei se o termo é esse para o cancioneiro popular baiano nordestino a independência então ela é consolidada a independência do Brasil e uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês o Dom Pedro I proclama a independência dia 7 de setembro de 1822 tem esse conflito que eu falei para vocês primeiro de dezembro do mesmo ano de 1822 ele é coroado imperador do Brasil sem ter o controle político total do território que ele só vai conseguir em 1823 ao mesmo tempo que Dom Pedro I consegue essa façanha de manter unidade territorial é praticamente o começo do seu declínio em 1824 acontece a confederação do Equador Pernambuco mais ao norte Pernambuco já tinha tentado romper os laços coloniais numa revolta em 1817 reprimida duramente pelo conde dos arcos Amanda e Dom João VI sete anos depois Pernambuco Ceará Rio Grande do Norte a Paraíba se une numa confederação para combater o então o nascente jovem império do Brasil com ideais republicanos como foi em 1817 e da mesma forma que o Dom João VI reprime na pessoa do conde dos arcos Dom Pedro I não tem nenhuma cerimônia o exército imperial agora um pouco mais fortalecido contando ainda com Pierre Labattie na armada que era o nome da marinha na pessoa de Thomas Cochran a rebelião é sufocada confederação por quê? porque olhando no mapa essas regiões estão bem próximas da linha do Equador mesmo com pedidos de clemência dos dos derrotados Dom Pedro I não atendeu e manda executar vários líderes enforcá-lo e um deles justamente era um padre Frei do Amor Divino Caneca o famoso Frei Caneca e o Carrasco se recusa a enforcá-lo então ele é fuzilado e isso já abala o prestígio de Dom Pedro I poxa a figura libertador do Brasil de outras formas chegou a combater o próprio pai só que não porque Dom João VI ele sabia que era independente na pessoa do filho dele tanto que Dom João VI depois que ele consegue restaurar o autoritarismo em Portugal ele é onde está a origem de algumas dívidas do Brasil mediado pela Inglaterra o Brasil é obrigado a indenizar Portugal por ter conseguido a liberdade ou seja o país usou explorou durante 300 anos depois teve que ser indenizado ainda fatos contraditória da história mas quando Dom João VI falece se não me engano 1826 quem que vai herdar o trono português o próprio Dom Pedro I depois ele assume como Dom Pedro IV aí a elite aqui já prevendo que poderia acontecer começa a ter algumas inquietações e essas inquietações é que vai fazer com o endurecimento e o tom autoritário Dom Pedro I viesse aflorado ainda em 1823 no contexto dessa revolta da independência da Bahia estava para ser votada a primeira assembleia constituinte que ele manda fechar o recinto que ele sabia que as leis sairiam sendo aprovadas não é do agrado dele então em 1884 no mesmo ano da comoderação do Equador ele vai outorgar ou seja ele vai mandar elaborar não tem votação nenhuma a constituição que diz assim espero que a frase famosa espera que a constituição que ireis voltar seja digna do Brasil e de mim é ele que faz a inclusão do chamado quarto poder o poder executivo legislativo judiciário e o poder moderador que seria exclusivo dele para intervir da forma que ele quisesse da maneira que lhe fosse mais plausível e isso vai ter uma série de reações e para piorar a situação dele vem a guerra da cisplatina que a cisplatina o atual Uruguai que a Argentina reivindicava a Argentina entra em guerra com o Brasil em 1825 o Brasil já bem digamos assim combalido saído no conflito na Bahia saído da revolta no Nordeste com a Confederação do Equador que também é do Nordeste e tem que enfrentar agora a Argentina não era apenas uma região do Brasil a Argentina já era um Estado independente desde 1816 aí vem a Inglaterra interfere e impõe a criação da República Oriental do Uruguai e a perda da cisplatina foi um duro golpe nas pretensões imperiais de Dom Pedro I de manter a sua autoridade manter o seu prestígio que durou pouco e outros assuntos que não vai ainda dar tempo da Bordão aqui nós podemos simplificar uma outra situação como a noite das garrafadas alguns conflitos entre brasileiros e portugueses alguns portugueses que começam a ser beneficiados por Dom Pedro I ele mesmo sendo português é óbvio e essa elite começa a fazer uma certa pressão e Dom Pedro I não aguenta essa pressão e no dia 7 de abril de 1831 ele abdica do trono deixando abdica o nome do seu filho Dom Pedro Alcântara um menino de 5 anos e daí tem início ao período regencial com novos atritos novos conflitos regionais tentativas de separatismo também na Bahia Sabinada Balaiada Cabanagem Farroupilha que no sul que foi a mais longa durou 10 anos e aqui na região do Vale Paraíba tem também a revolução liberal de 1842 que começou em Sorocaba e teve seu episódio um triste episódio em Silveiras mas também teve combates em Minas Gerais meus caros já estourei o tempo aí o Edu Santos chegou agora aí o Edu depois você assiste Edu no sábado 4 de julho uma proposta da nossa amiga do Santos aí é sobre a independência dos Estados Unidos alguns critiquem para que falar sobre não aqui somos digamos assim democráticos não é porque sou eu não quando o Edu Santos me convida ou aceita de bom grado e se eu não sei eu vou pesquisar primeiro então tem coisa que nós não sabemos tudo só sei que nada sei mas enfim eu gosto muito de falar sobre a independência dos Estados Unidos é um tema muito pertinente não é porque são os Estados Unidos que não vão falar não estão falando da independência do Brasil dia 7 de setembro está chegando aí também mas como se deu a independência dos Estados Unidos foi muito diferente o processo do que foi a independência nossa e lá foi por força de guerra também não foi nada de príncipe montando em cavalo e erguendo a espada na beira do riacho não e é isso meus caros agradeço a companhia agradeço a atenção de todos tenha uma ótima noite sábado então dia 4 de julho depois de amanhã às 20 horas tchau pessoal boa noite bom descanso tchau